Bem-vindos ao maravilhoso mundo animal! Prepare-se para mergulhar em uma jornada de adorabilidade, descobrindo os encantos e as características únicas que tornam esses animais tão especiais. Vamos explorar o lado mais fofo do reino animal juntos! Filhotes de cachorro Seja qual for a raça, os filhotes de cachorro costumam derreter corações com seus olhos grandes e brincadeiras animadas. Gatinhos, com suas brincadeiras curiosas e ronronados reconfortantes, os gatinhos também são irresistíveis. Pandas vermelhos Essas criaturas peludas e pequenas, encontradas principalmente nas regiões do Himalaia, são conhecidas por sua aparência adorável. Golfinhos nariz de garrafa Com seus sorrisos e comportamento brincalhão, os golfinhos são frequentemente considerados fofos. Coelhos com orelhas longas e pelagem macia, os coelhos são frequentemente associados à fofura.